Música 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 Que você pense Que eu sou seu escravo Música Música Dizendo que eu sou Sou seu marido e não Posso partir Música Com as pedras E móveis na praia Eu fico ao seu lado Sem saber Todas as flores Que a vida me trouxe Eu não pude viver Música Música Eu perdi o meu dedo Meu dedo O meu dedo da chuva Música Pois a chuva Lançando na terra Traz toda no ar Música 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 Dizendo que eu Roger Do meu dedo da vida Mas, o meu dedo da vida Tento a panha Estou toda sozinha No mesmo lugar Música Nem eu posso entender Tanta gente acertando a mentira Música Em sonhos Em aquilo que o padre falou Porque quando eu chorei, meu amor, eu travia a mim mesmo Hoje eu sei que em mim este mundo é feliz, eu me amarei uma vez Eu perdi o meu dedo, meu dedo, meu dedo da chuva Pôs a chuva, voltou-nos da terra, traz coisa boa Eu perdi o segredo, o segredo, o segredo da vida Pensa, pensa, eu choro sozinha no mesmo lugar Pensa, pensa, eu choro sozinha no mesmo lugar Pensa, pensa, eu choro sozinha no mesmo lugar Salve, salve, Raul Frito, que que bom lugar